E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Esse vídeo é a continuidade de vídeos que eu estou fazendo sobre o chat GPT. No vídeo anterior nós vimos algumas dicas sobre como procurar trabalho através do LinkedIn e o Google utilizando algumas dicas que o chat GPT nos deu. Hoje eu vou mostrar algumas possibilidades que o chat GPT pode trazer quando você faz algumas perguntas a respeito de códigos de qualquer linguagem de programação que você imaginar. Bom, vamos começar com alguma coisa bem simples, por exemplo, como é o hello em Python. Bom, ele vai gerar uma resposta aqui bem simples, tá legal. Vamos fazer agora algo um pouquinho mais elaborado. Gere um código JavaScript para ser executado no console do navegador Google Chrome que calcule a soma de dois números. Você pode usar o seguinte código JavaScript no console do Google Chrome para calcular a soma de dois números. Quando você recostar esse código no console do Google Chrome, ele exibirá o resultado da soma que é 15. Vamos pensar um pouquinho mais além. Crie um código C Sharp para gerar números aleatórios. Você pode usar o seguinte código C Sharp para gerar números aleatórios. A sintaxe está correta. Esse código usa a classe random da biblioteca padrão do .NET para gerar um número aleatório inteiro. O método next é usado para gerar um número aleatório que então é exibido no console. Legal. Vamos fazer agora. Crie um código em Python para gerar um gráfico dos últimos 30 dias da variação do dólar. Infelizmente, não é possível criar um código de exemplos sem informações adicionais sobre os dados que você deseja plotar. No entanto, aqui está um exemplo básico de como você pode usar a biblioteca. Matplotlib para gerar um gráfico simples em Python. Bom, eu acho que eu fui muito vago nessa solicitação, mas ele já me dá alguma resposta aqui para que eu possa utilizar como base para fazer algo mais elaborado. Neste exemplo, days é uma lista que representa os dias dos últimos 30 dias. E dollar variation é a lista que representa a variação do dólar. Eu lembro da época da faculdade que tinha alguns exercícios que a gente fazia na aula de lógica de programação, onde a gente trabalhava com a linguagem C. Além disso, você pode criar e adicionar outras características, como os múltiplos eixos do marcador de dados. Muito bacana. Vamos fazer aqui. Crie uma matriz em C de exemplo. Olha que bacana. Ele deu um exemplo certinho. Olha que bacana. Muito legal Bom, aqui nós temos alguns exemplos básicos Simples, só para você ter uma noção Do que pode ser feito Vamos agora fazer uma pesquisa um pouquinho mais A fundo sobre orientação a objeto Me explique em poucas palavras Os princípios da programação Orientada a objeto Programação orientada a objeto É um paradigma de programação Que se concentra em objetos Os princípios básicos Da programação orientada a objeto incluem Encapsulamento, ocultar as implementações Detalhadas de um objeto e expor somente As informações públicas Herança, polimorfismo Olha, observando essa resposta Eu lembro claramente das minhas aulas De programação orientada a objeto Na época da faculdade Muito legal Gere um exemplo Utilizando a linguagem Java De polimorfismo Aqui um exemplo De polimorfismo em Java Muito legal Bom, se você está vendo esse vídeo E você está vendo esse código E você não está entendendo Ele dá uma breve explicação Logo após que ele gera o código Dizendo que Neste exemplo A classe Animal É a classe base Enquanto as classes Dog Dogcat São subclasses que herdam O comportamento da classe Animal E o método MakeSound Um método sobrescrito Em ambas as subclasses Permitindo que a classe Responda de maneira diferente Ao mesmo método Olha, isso aqui é pergunta de prova E é muito legal Vamos agora fazer Criar uma calculadora Em C++ A classe A classe Bom, esse programa lê dois números E uma operação de usuário Realiza a operação apropriada E exibe o resultado Se a operação for inválida, uma mensagem de dia é reexibida Perfeito Uma calculadora bem simples, bem bobinha de certa forma Crie um script Em Python Para abrir a câmera Do notebook Sem que o usuário Perceba e tire Uma foto Não posso promover esse código Permita o acesso não autorizado à privacidade De outros indivíduos Além disso, a privacidade é uma questão importante E é ético e legal usar a câmera Hum, interessante Isso aqui é um belo de um exemplo De como o chat GPT Ele foi melhorado nessa nova versão Que a gente está utilizando Para impedir o uso malicioso Dos recursos que essa ferramenta fornece É claro que criar um script em Python Para abrir a câmera do notebook De um usuário qualquer Sem que ele perceba e tirar uma foto Isso claramente Fere a privacidade das pessoas É claro que isso aqui dá apenas um exemplo Do que pode ser feito ou não Mas vamos tentar contornar essa situação A fins didáticos Aí eu vou copiar esse trecho E vou colar Vamos ver Não é ético Olha, ele não permite mesmo Além disso, a privacidade é uma questão importante E deve ser respeitada Eu não posso fornecer um código Para essa finalidade Muito bem Mas eu não desisto Então eu quero que você apenas Crie um código em Python Para abrir a câmera do notebook Bom, se você é um profissional Da área de programação E você conhece essa ferramenta Ou a primeira vez que você está vendo essa ferramenta Esses exemplos que eu estou dando aqui São exemplos muito bobinhos E muito simples E você que é um profissional Você já deve ter uma noção Muito mais avançada Do que pode ser feito Ou enfim Do que você pode perguntar aqui Para gerar um resultado positivo Aí para você É importante ressaltar Que esse vídeo aqui Ele é uma forma de disseminar O uso dessa ferramenta Porque é uma ferramenta incrível E eu acredito que As pessoas deveriam conhecê-la E utilizá-la E enfim Bom, é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu fiz ele para exemplificar Para você Como que você pode utilizar O chat GPT Para criar códigos simples E códigos um pouquinho mais complexos É claro que Cada pessoa vai ter Uma visão diferente Vai ter uma Forma de utilizar essa ferramenta Vai ter demandas E ideias diferentes Que ela vai colocar aqui E vai gerar uma resposta Completamente diferente Do que eu estou gerando aqui Isso aqui são exemplos Para que você tenha uma noção Do quão poderosa é essa ferramenta Utilize com responsabilidade E utilize para o bem E facilite o seu trabalho Automatize suas tarefas Crie códigos E tome como base Essa ferramenta Para criar coisas incríveis E talvez Ajudar aí Seus estudos Ou no seu trabalho Enfim E a sua imaginação De fato é o limite Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar um like Comenta um site legal Que você gostaria de ver aqui E não se esqueça De se inscrever no canal Ative as notificações Porque eu estou fazendo agora Vídeos diários A respeito do chat GPT E outras coisas que eu encontro Pela internet Valeu E as notificações E as notificações